Então vamos lá, vamos começar com o seguinte, como esse curso eu vou estar mostrando algumas coisas avançadas, vou estar utilizando um curso que eu fiz anterior, que foi o sistema de orçamentos, para poder criar então algumas implementações dentro dele, nós vamos então precisar dos arquivos dele. Se você já tiver um conhecimento aí bom em C Sharp, em MySQL e não quiser acompanhar o outro modo, não se preocupe que você vai receber os arquivos. Então dentro da pasta de arquivos do curso, você vai ter uma pasta chamada projeto inicial, depois eu vou colocar uma aqui chamada projeto final, com ele concluído. Ok, eu vou copiar essa pasta para preservar ela e os dados que estão nela, e no meu computador eu vou estar criando aqui em C Sharp uma outra pasta qualquer, vou nomear de sistema, sistema orçamento, pronto. E vou colar aqui dentro dessa pasta o projeto, para que eu possa então abrir e editar esse projeto sem que ele interfira naqueles arquivos que já estão aqui dentro da pasta para vocês. Então beleza, eu vou em arquivo aqui e vou solicitar a abertura do meu projeto, e com ele aberto nós vamos então começar algumas implementações. Teve alguns recursos que os alunos me pediram e eu vou estar implementando também, ok? Além de uns outros recursos que eu já tinha durante o desenvolvimento do sistema, visto a necessidade de implementar, até mesmo para que vocês possam também aprender e utilizar em outros projetos. Então com o seu projeto aberto, vamos começar primeiro resolvendo algumas coisas lógicas do sistema, ok? Eu acabei testando o sistema e está tudo funcional, porém tem coisas que estão redundantes e nós podemos então melhorar. Na parte, por exemplo, onde eu fiz o cadastro dos orçamentos, eu coloquei um botão para fazer edição, mas depois eu vi que o próprio botão de salvar pode fazer a rotina do botão para fazer a adição dos dados. Então após salvar um orçamento, ele continua ali habilitando os campos necessários. Se o cliente quiser salvar outro, ele já salva com o mesmo número, adicionando os dados ao mesmo orçamento. Se ele quiser um novo, ele clica no botão novo. Então é uma coisa mais óbvia, eu vou explicar para vocês esse tipo de rotina, né? E vamos estar implementando, óbvio, outras rotinas também diferentes. Eu vou aguardar ele carregar e já retorno. Enquanto ele carrega aqui, na verdade, eu estou esquecendo uma outra coisa. Você precisa do banco de dados, ok? Vai aí no seu banco de dados, uma SQL, não importa se é um banco local ou um banco hospedado, crie um banco chamado orçamento. E criando um banco de dados chamado orçamento, importa o banco de dados que eu exportei do outro, que está aqui dentro da pasta de arquivos do curso, e se chama banco, se eu não me engano se chama orçamento mesmo. Deixa eu ver onde eu coloquei ele. Está lá dentro da pasta de arquivos do curso. Então deixa eu vir aqui para ela. Perfeito, ó. Aqui você vai ter, então, o banco chamado orçamento. Importa ele e ele vai importar os dados, tá? Importando os dados, vocês vão ver que ele já tem alguns registros cadastrados, ok? E aqui dentro desses registros cadastrados, eu vou até manter, né? Se você quiser, pode excluir e cadastrar novos registros. Isso não vai fazer diferença nenhuma aí dentro do sistema. Beleza. Tendo aqui, então, carregado, ele está na estrutura MVC, para quem não acompanhou o outro. Então nós temos aqui os modelos, entidades e as views, e temos os controles também, né? Onde vai ter aí toda a comunicação com a base de dados. Eu vou começar fazendo algumas mudanças mais rotineiras aqui, né? Relacionadas à consulta, no form principal. Depois nós vamos implementar dentro ali do formulário de orçamentos, algumas coisas também relacionadas à busca de dados, exibição no data grid, né? E otimização de botões, ok? Abram aí o formulário principal, até para que vocês entendam o que tem, né? E o que foi implementado no curso anterior. E algumas outras coisas nós vamos estar implementando neste módulo aqui. Então eu vou estar criando aqui alguns recursos também, para a gente poder melhorar mais esse sistema, né? A primeira coisa aqui é o seguinte, eu vou aumentar um pouco essa tela, que eu vou criar alguns campos, algumas formas de buscar os orçamentos. Então, no dia a dia, vai ser necessário você ter, por exemplo, um controle aqui, ó. Fazendo com que, em vez dele mostrar todos os orçamentos cadastrados, isso vai pesar a listagem da base de dados. Ele só mostra os orçamentos do dia. Ah, tá, mas e se eu quiser ver um orçamento de um cliente que foi feito há uma semana anterior? Não tem problema, você faz a consulta com base nas opções que nós já temos de consulta no sistema, ok? Mas para a tela inicial, que é uma tela que vai estar rodando o tempo todo, sendo aberta aí, né, a todo momento, não é interessante deixar um select como nós deixamos para que ele carregue tudo. Pelo menos eu não julgo necessário isso. Então, vou aumentar um pouquinho e vou deixar aqui na esquerda, vou arrastar esse banner para o lado direito e vou manter aqui na esquerda um espaço para que nós possamos criar um controlador aqui de busca, uma área de busca, para que ele possa, então, verificar algumas formas de filtrar e de trabalhar em cima aqui dentro do projeto. E aí E aí E aí E aí E aí